O Real Madrid sofreu ontem contra o Manchester City, uma derrota que vai ficar marcada na história do clube. O Real Madrid, maior vencedor da história da Liga dos Campeões, foi derrotado numa semifinal de Champions League por 4x0 e sendo absolutamente dominado pelo seu rival. Podem ter certeza que ontem, se não fosse mais uma atuação muito boa do goleiro Courtois, o Manchester City poderia ter feito 6x7 no time do Real Madrid, que ficou tão nas cordas que a bola mal chegava nos atacantes, então o Rodrigo foi substituído. Sem mal ter pego na bola, Vinícius Júnior pegou pouco na bola, Benzema então nem se fale. Então nesse vídeo eu quero mostrar pra você quais foram os erros de estratégia do técnico Carlo Ancelotti que custaram ao Real Madrid esse vexame no Itaú Stadium. Então, mostro tudo pra você agora, após a vinheta do futebol europeu. Sendo bem sincero pra vocês, até tinha falado isso já no vídeo de ontem, no pós-jogo, onde eu exaltei muito mais o time do City do que apontei os erros do Real Madrid. Você comparando o time do City com o time do Real, o time do Real pode ter até mais estrelas que o time do City. Mas é uma diferença absurda o quanto o time do City é mais bem treinado do que o time do Real. O time do City se posiciona muito melhor, tem uma estratégia de jogo muito mais bem definida, sabe marcar pressão, sabe o momento de se defender com a bola, sabe criar oportunidades por dentro, pelas pontas. Então é um time muito mais versátil, muito mais organizado, Enquanto o Real Madrid, por muito tempo na temporada, se sustentou em boas jogadas individuais do Vinícius Júnior, passes refinados do Modric, uma ou outra jogada individual do Rodrigo. Então fica perceptível que o Manchester City é forte coletivamente, e o Real Madrid sempre apostou na individualidade. Erro número 1. O Antelote trocou a dupla de Zaga. Na semana passada, uma coisa que foi elogiada amplamente pela torcida, e também pela imprensa mundialmente, foi a maneira como o Rudiger anulou o principal jogador do Manchester City, o Haaland. O Haaland está vivendo uma fase incrível, já passou de 50 gols na temporada, e claro que a grande preocupação do Real Madrid era anular o Haaland, porque o City cria muitas jogadas para ele. Então, muitas bolas vêm no facão para ele, os pontas, quando cruzam, Bernardo Silva o Grealish, procuram o Haaland na segunda trave, e no jogo da semana passada, o Rudiger simplesmente anulou o Haaland. Por quê? Ele é um zagueiro de muita força física, usa bem o corpo, e ele também é um zagueiro muito rápido. Então o Haaland acabou que não conseguiu arrumar nada para cima do Rudiger. Chegou no jogo de ontem, e o Antelote colocou o Rudiger, que havia anulado o Haaland no banco, e colocou o Militão como titular. Tudo bem, o Militão é um zagueiro que vem fazendo uma grande temporada, é um zagueiro de muita qualidade também, só que é o seguinte, o Antelote acabou mexendo numa coisa que havia dado certo. Se ele quisesse mexer em alguma coisa, então que ele tirasse, por exemplo, o Alaba, e fizesse uma dupla com o Militão e o Rudiger, já que ele queria tanto assim usar o Militão. Agora, mexendo o cara que havia anulado o camisa 9 do City, na semana passada, acabou sendo um tiro no pé. Basta vocês verem que, por várias vezes no jogo, o Haaland teve chances claríssimas de marcar. E quem que tinha a missão de marcar ele? O Militão, que acabou não dando conta do recado. Porque ontem, o Haaland saiu de campo sem marcar. Mas não foi porque o Militão fez uma marcação bem feita nele. Foi porque o Courtois fez pelo menos 3 milagres. Esse é um erro que eu já havia apontado na semana passada. O time do Manchester City é um time que é muito forte na troca de bola na intermediária. Então eles ficam ali, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Stones, movimentando essa bola, fazendo ela chegar nas pontas, pra que os pontas peguem ela num contra um contra os laterais. Casos de Grealish ontem contra Carbajal, e de Bernardo Silva contra Camavinga. O Angelotti colocando o Kroos na frente da zaga, o time não tem mais pegada no meu campo, porque o Kroos não é um jogador realmente de marcação. Ele é um cara que é muito melhor como um segundo homem de meio, um terceiro homem de meio. Por quê? Ele é aquele jogador que vai fazer a saída de bola, tem o passe longo, quando chega ao ataque, ele tem uma visão diferenciada, finaliza bem também. Basta vocês verem que ele jogando como o primeiro homem de meio, errou praticamente tudo ontem, e o melhor momento dele no jogo, foi ele chegando ao campo de ataque, com uma bela finalização, que acabou parando no travessão. Eu já havia apontado na semana passada, que de repente o mais seguro para o Real Madrid, seria começar o jogo com o Tio Ameni, como o primeiro homem de meio. Porque é um cara mais novo, com mais fôlego, tem bastante força física também, ia dar um gás ali na marcação. Ia deixar o Kroos mais solto, o Modric mais solto também, e aí o time não ia ficar tão preso lá atrás, porque com o Kroos como o primeiro homem, ele vai ser a prioridade para receber essa bola, e como o City estava subindo a marcação, então o Kroos recebia essa bola sempre, muito perto da defesa, muitas vezes pressionado, e não conseguia explorar o que ele tem de melhor, que é o seu passe. Porque se ele jogasse um pouquinho mais avançado, e ele recebendo essa bola, não tão perto dos zagueiros, ele poderia achar uma bola em profundidade, para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, e ser o desafogo do time. Então como eu disse, como ele não é um jogador de marcação, o time acabou não tendo muita pegada ali na intermediária, e acabou que o Rodrigo fez o que quis, De Bruyne fez o que quis, e Gundogan também fez o que quis. Isso já era algo evidente desde a semana passada, o Manchester City é um time que principalmente jogando dentro de casa, tem um volume de jogo muito grande, então eles afundam bem os meias, muitas vezes os meias acabam entrando na área, os pontas também, alargam bem o campo, e acabou que isso complicou a vida do Real Madrid, porque o Real Madrid entrou no jogo com 3 jogadores de meio campo, sendo que desses jogadores nenhum era mesmo de marcação, estavam Cross, Valverde e Modric. De repente, para ele poder fechar um pouco mais o time, e impedir que toda hora os pontas estivessem em condição de 1 contra 1, que foi algo que mandou principalmente no primeiro tempo, ele poderia ter fechado o time com duas linhas de 4, porque aí ele poderia fazer o Valverde fechando o corredor pela direita, ajudando o Carvajal, com de repente o Tvomini e Cross centralizados, e o Modric fechando o corredor pela esquerda, ajudando o Camavinga. E aí, claro, o Vinícius Júnior voltaria para ajudar, o Benzema também voltaria um pouco para ajudar, para o time poder ficar mais compacto, porque com 3 jogadores no meio, e os pontas ajudando na marcação, o time ficou mais vulnerável. Então mesmo que fosse necessário ele a princípio abrir mão do Rodrigo, para o Rodrigo começar no banco, seria o mais seguro, pela intensidade do jogo do City que eles têm em casa. Número 4, deu espaço aos organizadores do City. Isso é algo que acaba sendo um complemento, desse terceiro tópico que eu falei. Jogadores como o Rodri, Gundogan, De Bruyne, se você der muito campo para eles, muito espaço, eles vão fazer o que eles quiserem. E foi basicamente o que aconteceu no jogo de ontem. Esses três jogadores têm muita visão de jogo, têm um passe muito bom, e têm uma capacidade de infiltração também muito grande. Então basta vocês verem toda hora o Gundogan entrando na área, De Bruyne entrando na área, e o Rodri orquestrando esse time na intermediária. Por isso que eu digo, o Real Madrid precisava de mais força no meio-campo, mais pegada por ali, para não deixar o City ter tanta liberdade, tanta facilidade para poder trabalhar. Isso foi algo que o Encelotti poderia ter mexido no time. Eu até reconheço que as trocas do Real Madrid não são as melhores trocas. Mas, ainda assim, ele tinha, por exemplo, um Tio Amini para ele colocar por ali para povoar o meu campo e os jogadores e organizadores do City não terem tanta liberdade assim. Número 5. Explorou pouco a linha alta do City. O Manchester City definiu que desde o começo do jogo eles marcariam pressão. Então o time inteiro subia a linha para tomar essa bola do Real Madrid ainda com o Real Madrid no campo de defesa, saindo jogando. Em razão do City estar com a linha alta, obviamente, jogadores como o Vinícius Júnior tinham campo para correr, Rodrigo tinham campo para correr, mas aí que está o problema. Só o Vinícius Júnior mesmo que eu acho que recebeu umas duas bolas dessa em profundidade e acabou perdendo na corrida para o Walker. Porque, de resto, eles tiveram poucas oportunidades de sair realmente armando esse contra-ataque. Isso foi algo que o Encelotti poderia ter trabalhado melhor também. Qual seria a estratégia dele para atrair o City para o seu campo e antes que essa marcação pressão acontecesse e o time acabasse rifando a bola ou então jogando ela para a lateral, ele arrumar um jeito de essa bola poder ir nas costas dos laterais e aí o Vinícius Júnior pegar ela num contra um, o Rodrigo pegar ela num contra um, porque aí sim seria uma possibilidade do Real Madrid poder criar alguma jogada. Como isso não estava acontecendo, o Real Madrid já estava pecando na saída de bola, não se organizou para fazer essa bola longa, então acabou que a todo momento o Manchester City tomava essa bola ainda no campo de ataque. Por muitas vezes o Real Madrid sai jogando com o Courtois, com o Militão, com o Alaba essa bola no chão. Sendo que no fim o que acabou se provando o mais ideal seria um jogador de meio campo vir buscar essa bola, um Modric, um Kroos que tem qualidade no passe e achar esse passe longo depois que o time do City tivesse sido atraído. Porque aí jogando em velocidade os defensores do City iam voltar correndo e aí iam voltar de uma maneira mais desorganizada. Claro que é extremamente difícil você enfrentar um time tão organizado quanto o Manchester City do Pep Guardiola que tem grandes jogadores e como eu disse é absolutamente bem treinado. Muito mais bem treinado do que o Real Madrid do Ancelotti. Mas um time com os jogadores que o Real Madrid tem e com o peso do time não poderia ser goleado por 4x0 numa semifinal de Liga dos Campeões. É o que eu disse eu já esperava que o Manchester City passasse pelo Real mas da maneira que foi acabou ficando muito feio. Agora eu quero ver a sua opinião mesmo aqui nos comentários a respeito dos erros do Real Madrid no jogo de ontem. O que você achou do jogo? Quais foram os principais erros do time espanhol? Comenta aí a sua opinião que eu quero muito saber. Então bom galera esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça se tiver gostado desse vídeo deixa o seu like e se inscreva no canal compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Beleza? Então é isso galera tamo junto até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinny Weiler aqui valeu falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri